Ao analisar recurso especial da Fazenda Nacional, primeira turma do Superior Tribunal de Justiça considerou ilegal cobrança de IOF em adiantamento a exportadores, instituída pelo Decreto 6.339 no período de 3 de janeiro a 12 de março de 2008. O recurso teve origem em ação na qual uma empresa requereu o afastamento da exigência trazida pelo Decreto 6.339 de 2008 que alterou o Decreto 6.306 de 2007 para estabelecer a alíquota de 0,38% sobre operações de adiantamento sobre contrato de câmbio, a CCS. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença que julgou procedente o pedido da ação da empresa para afastar a cobrança da Fazenda, por entender que o contrato de adiantamento de câmbio não é hipótese de incidência do tributo, apesar da determinação do decreto. Contra a decisão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial ao STJ para manter a cobrança de 0,38% de IOF. O relator no STJ, ministro Gurgel de Faria, explicou que o ACC não representa uma operação de crédito, mas uma operação de câmbio de forma antecipada, pois é vinculada à compra a termo de moeda estrangeira. Dessa forma, segundo o Gurgel de Faria, quando se trata de operação de câmbio vinculada às exportações, sempre se aplicou a alíquota 0 de IOF, seguindo a orientação constitucional de que não se exportam tributos. Seguindo o voto do relator, a primeira turma entendeu por negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, que buscava cobrar o imposto sobre crédito no momento da formalização do adiantamento, como previsto na vigência do Decreto 6.339 de 2008.